Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio aqui de Moto Carreira pra vocês. É o seguinte, já chega arrebentando o like. Cara, tá tendo muito poucos likes e muito poucas views, cara. Vocês já enjularam aqui do Moto Carreira? Comenta aqui embaixo se vocês não estão mais aguentando o boto, o que aconteceu, qual o problema que vocês não estão curtindo mais assistir. Ó, se você tá curtindo, mano, já arrebenta o joinha aí e vamos que vamos, que agora eu tenho uma novidade pra vocês. Moto Carreira, pra gente acelerar, não vou ficar jogando jogo ruim, não. Jogos tops, eu vou jogar todos. Agora, o resto eu vou simular pra gente chegar rápido aí nas oitavas, enfim. Espero que a gente consiga avançar bem na Champions, que é isso aí, cara. Quem é novo no canal também seja muito bem-vindo, se inscreve clicando aqui no motocardinho. Se inscreve, ativa o sininho, porque é muito importante você deixar o sininho ativado, que da próxima vez que eu soltar o próximo vídeo, você recebe notificação aí no seu celular, move pro, enviou um vídeo novo e já coloquei na hora, beleza? Então, segue aí, dá o like, cara. Vamos tentar bater uns 20, 25 mil likes, já tá ótimo. E amanhã tem mais um Moto Carreira pra vocês, beleza? Beijão do mundo, tamo junto, valeu e é nóis. Vamos então pra mais um episódio, cara, lembrando que hoje, olha que legal. Vocês viram aí no título, temos o quê? Transferências. Mas como assim, meu? Você tem muito jogo pra fazer aí? Calma, que é o seguinte, vou jogar os jogos principais. Vou jogar contra o City, tá certo? Vou fazer duas gravações hoje aqui de gameplay. City, e aí a galera da live vai escolher contra qual desses outros três times eu vou jogar. Contra Everton, Fulham ou Watford. Então, depois disso, olha que legal. Depois do último jogo ali contra o Watford, Ah, a gente tem janela transferência, caramba! Olha que beleza, um meizinho pra gente fazer contratação, pra gente vender, pra gente... Não sei do que a gente vai fazer, mas enfim, tem alguns jogadores que eu quero vender, que eu quero me desfazer do meu clube. Um deles é o meu atacante reserva, que é aqui no caso o... Não é o Richardson não, mano, é o Matheus Cunha, galera. Matheus Cunha não se adaptou ao nosso elenco. Eu vou dar uma olhada aqui nos stats dele, por enquanto. Ele, em seis jogos que ele jogou, ele só fez um gol em duas assistências, é isso? É. Seis jogos, um gol somente, galera. Em seis jogos, um gol somente. Seis jogos, cara. Eu acho que ele foi titular em todos na Premier League e só fez um gol. É muito baixo, tá ligado? É muito baixo. Eu não sei vocês, mas eu tô pensando em vender o Matheus Cunha. Dá pra gente pegar uma boa grana nele. Enfim, falando nisso tudo, a gente vai ver nossos adversários que a gente tem. Que pra hoje a gente vai pegar o City, que está em oitavo colocado. Temos o Everton em quinto. Depois disso a gente vai pegar o Fulham e também o Watford. Fulham está em décimo quinto e o Watford em décimo nono colocado. Ou seja, dois times ao rebaixamento. Então, entre esses três opções que eu dei aqui pra vocês, eu acho que vocês vão escolher pra gente jogar a partida contra o Everton e simular as outras duas, né? E olha, contra o Everton a gente não deve simular. Devemos jogar a partida contra o Everton, contra o City. Legal, então. Legal e bonito, né? É assim que fala. Legal e bonito. Enfim, galera. Enfim, enfim, enfim. Vamos entrar aqui na central de elenco. Vamos analisar as finanças dos nossos jogadores e ver o que a gente pode vender. Tonali. Putz, o Tonali é bom, cara. O Ronaldo não está com muito espaço no nosso time, não, velho. Tá, eu vou adicionar ele na lista de transferência. O que vocês acham? Não, calma aí. Vamos conversar. Devemos ou não colocar o Tonali pra vender? Pelo seguinte motivo. Tonali está... Esse é o nosso elenco aqui que a gente está usando normalmente, né, velho? Richard está sendo aqui meio esquerdo, um MC meio esquerdo. Ele está jogando bem aqui, cara, nessa posição. Porque ele sempre está invadindo e, defensivamente, o Richard é um monstro. Ele é brutal, velho. Ele tem uma combatividade de 83, ou seja, ele é bom, cara. Tá ligado? Ele marca bem ali, cara. E o Tonali veio pra reservona. Tonali é um ótimo jogador. A potência dele é 89. Tonali evolui pra caramba. Já está valendo 42 pra gente pegar uns quase 60 milhões nele, velho. Professor, eu gostaria muito de ficar no banco do próximo jogo. Não estou me sentindo bem. O Messi, com 34 anos, está pedindo uma folga. Não quer jogar. Está cansado. Ok, Messi. Isso eu entendo, mano. Tu está se esforçando pra caramba. E com certeza vai ter essa folga aí, mano. Tonali, então, vai aqui pra lista de transferência. Vamos oficialmente liberar ele pra transferência. Depois dele, a gente tem aqui Matheus Rumi, que vale 22. Já está pra transferir, velho. E temos alguns jogadores voltando embora, cara. Luiz Felipe, nosso sagueiro que a gente pegou de empréstimo, está voltando pra casa dele. E também o nosso lateral está voltando pra casa dele, velho. Vou pôr mais um over aqui. A gente não deu muito espaço pra ele no nosso time, porque realmente ele não tinha muito espaço pra jogar. Agora, Cubo. Ah, galera. Agora eu quero ver o Cubo, mano. O Cubo é um bom jogador. Só que eu não sei se a gente mantém ele ou vende. Eu vou deixar pra gente decidir sobre o Cubo depois. Antes de mais nada, vamos pra partida aqui, então, contra o Manchester City. Lembrando pra vocês, o City está aqui em oitavo colocado com 23 pontos. Ele tem 6 vitórias, 5 empates e quase 4 derrotas. Ou seja, se eles vencerem uma, eles podem chegar ali e colar no Everton, que está com 25. Pode chegar com 26 o City, velho. Acabei não mostrando pra vocês, porque eles estão aqui, ó, oitavo colocado. Agora sim, vocês estão vendo, né? Enfim, vamos lá, então. Vamos manter, cara, uma boa fase aqui do Bolton. O problema, o problema realmente é o cansaço. A gente foi totalmente aqui, 100% contra a Roma, dois dias atrás, pra vencer por 2x0 na fase de grupo. Último jogo da fase de grupo. E agora, meu povo? O time está cansado pra pegar o City. Pra jogar contra o City, teremos que fazer mudanças. Ronaldo, vamos deixar ele começar jogando, porque o Ronaldo faz muita diferença no elenco. O Dias vai dar espaço inicialmente para a Sané. Depois a gente coloca ali o Dias pra jogar. Na defesa, que a grande importância é a defesa. Eu vou confiar no Bastoni e no Koldeck, eles estão indo bem, velho. Então eles vão continuar na defesa titular. Enfim, o Messi não vai jogar, não vai ser nem escalado. Ele pediu pra não ser escalado. Então o Messi continua fora. Ih, você viu que o Militão tá bem, cara. Bastoni sai, entra Militão, então. E aí, tá show. Vandai que aguenta jogar. Você pegou Vandai que aguenta jogar também. Vamos lá, Vandai. Só os laterais que a gente dá uma folga pra eles, velho. Então tá aí. Jogando em casa, tem que vencer pra continuar líder da competição, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O elenco misto pra enfrentar o City. Que não é nem de pouco o elenco fraco, não. A gente já ganhou com o Chico em cima deles, né? Então, vamos tentar manter a boa sequência aqui de bons resultados contra o Manchester City. E vamos ver se a gente consegue ganhar de algum Manchester, velho. Se não, o deunar pelo menos do Manchester City, velho. Rola na bola. Tá valendo. Bolton em casa. Tá lá embaixo. Linda bola. Linda bola. É agora. Quero ver. Lá vem o Leroy. Disparou o Sané de primeira no meio. Na passagem agora. Olha lá. Lá em cima. João Félix pra fazer. Bateu. O do Ederson. Era pra bater direita, mas não. O garoto bateu com a perna esquerda. Bateu onde o Ederson tava e perde a chance já que o Bolton sai à frente. Ua, que bola ganha. De calcanhar. Vem Barella agora puxando. Tento tapa. De primeira, Ronaldo. Achou bem. Richardson girou. Bateu pra fora. O Pombo quase aprontou agora, hein. Se a bola fizesse um pouquinho mais de curva, seria bonito. No Ronaldo. Ronaldo na passagem. Agora na frente. Linda bola. Richardson caiu a pernautí. Pegaram o Pombo. Gardão amarelo pro zagueiro. Tem chance de abrir o marcador agora. Olha aí. Pegou. Sem bola. Atrasado. Ronaldo é quem vem na bola. Ronaldo é quem vem na pelota. Vai dar muita força pra bater. Gol. Bolton. 1 a 0 no Manchester City. Ronaldo bate muito bem. Bate muito forte mesmo que o goleiro pulasse e não pegava essa bola aí. O pai faz 14 gols na Premier League. E é o líder isolado da artilharia da competição. Tá lá. Vamos que vamos, Bolton. Abriu os marcadores. E acaba a primeira etapa em 1 a 0. Somente gol de pênalti no Ronaldo. Mas o jogo tá bonito. O City é um desafiante bom pra gente, hein, velho. Isso. Richardson. Ai, meu Deus. Olha aí. Que bobeira. Jesus. Gol. Gabriel Jesus empata. Douglas Luiz veio de ladrão pra cima do Richardson. A defesa abriu. E o Jesus não perdoa. Dá um foguete pro fundo da rede. Aí azedou, hein. Dentro, arma na frente achou o Ronaldo. Na passagem. Vai devolver. Lá vem o Cristiano. A marcação pinta junto em cima. Ronaldo limpou. Rolou. Bateu. Calou. Que jogada assim de Vidoque, Ronaldo. Ele limpou. Fintou. Trouxe pro meio. Puxou bem ali pra batida. De cubo. Boa, garoto. Bateu por baixo das pernas do Richardson. A bola entrou e a gente tá de volta à frente. Boa. Vamos lá. Vibramo. De primeira. Olha a bola. Tocando errado. Acabou. Que vitória complicada. Nossa, meus amigos. Mas levamos os três pontos pra casa. Já temos oferta pra gente vender. Ih, rapaz. Real Madrid que contrataram o Tonari por R$52,800. Real Madrid já quer pegar o Tonari, velho. Caramba. Devemos vender, rapaziada. E aí? A votação vai dando se a gente deve jogar o Simulac contra o Everton. Vai dando por enquanto pra gente simular. E aí, rapaziada. Simulamos ou não, velho? E aí? E aí? Já teve sorteio da Champions. Rapaz, rapaz, rapaz. Vamos ver. Bolton Renders vai pegar quem? E aí? Agora quero ver. Atlético de Madrid contra United. Que partidaça. Mônaco contra Juventus. Roma contra Bayern. Milan contra Real Madrid. PSG contra City. Leipzig contra Barcelona. Napoli contra Leverkusen. E Borussia Dortmund contra Bolton. Cara, o meu Borussia, mano. Pô, é sacanagem jogar contra o... Mano, o Borussia é aquele time que eu tenho carinho demais, tá ligado? Tudo pode acontecer no duelo entre Bolton e Borussia Dortmund, mano. O confronto entre Bolton Renders e Borussia Dortmund está cada vez mais intenso, com ambos podendo ganhar a batalha das oitavas. Os torcedores do Bolton esperam ver o clube sair como um vencedor para a jornada das quartas de finais da Champions. O jogo de volta está previsto para dia 8 de março, no Sanderson Park, a casa do Bolton Renders. Então vamos jogar o jogo da volta em casa. Então tá aqui, rapaziada. Vamos ver quanto que é o primeiro jogo. É dia 16 aqui de fevereiro, ou seja, ainda tem bastante coisa para acontecer, velho. Temos jogo aqui contra o Yunari, temos jogo da Copa, da Carabão, semifinal da Carabão. Enfim, temos que se preparar para pegar o Dortmund, né, velho? Vamos lá conversar, antes de mais nada, conversar aqui sobre a venda de Tonali. Potencial Tonali é over 90, 89,90. Ele é muito bom. Ele é muito jovem ainda, cara, ele já tem um potencial gigantesco, cara. A gente pode pedir até 73 milhões e 400, galera. 21 aninhos Tonali pode ser a grande estrela do real. Devemos vender o Tonali por uns 70 milhões, galera? O que vocês acham? Tá, toda a torcida está pedindo aqui para a gente vender, então, o Tonali. 85% querem que a gente tente fazer uma negociação legal com eles. Vamos lá negociar, então. Que venham uns... Mano, quem sabe 80, galera? Quem sabe 80 milhões, né, velho? Nunca se sabe, nunca se sabe, velho. São esposo pagar 52. 52 é muito pouco para mim. Ah, que tal algo em torno de 80? O real vai... Vamos em real, ajuda nós, caramba! Não queremos jogador. Eles não... Não podem oferecer mais 58. Eu acho que aí é muito pouco para mim, velho. Que tal, então, 78 milhões, velho? E aí? Diminuí já alguns milhões ali, velho. Vamos negociar. 70 e 900! Ó, se a gente mandar aqui, galera, 77, eles aceitam, velho. 77 milhões e a gente fecha o negócio agora com o Tonali, velho. Meu amigo, eu acho que vai ser a venda mais cara nossa ou não? Ah, não, foi 90 milhões do nosso goleiro que é a nossa venda mais cara. Pira da mãe! Deu merda, galera. Vamos tentar negociar de novo, velho. Tá aí, 70 e 900. É uma boa grana, mas dá para a gente tentar negociar um pouquinho mais ou não. Devemos aceitar 70 milhões e 900? Ou vocês acham que a gente pode ousar e pedir um pouquinho mais? Talvez um 73, tá ligado? 74, 75. 75! Vamos, galera, vamos fechar em 70 milhões e 900 ou tentar 75 milhões? Eu tentaria ousar, galera. Eu acho que o Real aceita 75, velho. É, a torcida tá pedindo aqui 75 mesmo. Vamos ver. Ó, cruzando os dedos, torcendo para o Real aceitar 75 e a gente vai ficar com uma grana legal. Uh! Vamos! Tá lá! 75K no Tonali. E é isso aí. Uma grana boa. Vai vir para a gente 68. 68. 68 milhões, tá legal. Com respeito. Agora a gente vende mais alguns jogadores que tá aqui já na lista de transferência. Vendemos talvez o Cubo. Não sei, por uns 30 milhões. E quem sabe a gente vende lá mais o Cabela. A gente comprou ele por 1 milhão e 500. Será que foi isso mesmo? Tem que ver quanto tá o Pogba, galera. Enfim, a galera tá pedindo com essa grana de contratar o Pogba. Mas, é o seguinte, eu vou pesquisar o Pogba aqui, mas vocês vão ver que o valor do Pogba é tipo quase 200 milhões, galera. Vai tá uns 170 por aí. 20 anos pro Pogba, 102. Ok. Mano, seria muito bom ter o Pogba aqui, velho. Muito. Tá certo. Vamos pegar aqui então o Everton, que tá em quinto colocado. E vamos, cara, vencer mais essa aqui. E provavelmente a Premier League, mano. Depois o resto, depois desse jogo aqui, eu vou jogar jogos importantes da Premier League. O resto eu vou simular pra gente dar uma avançada rápido aqui na carreira, pra gente não ficar jogando muita coisa fora, não. Então, é o seguinte, ó. Vou jogar contra o Everton. Vou simular contra o Fulham, contra o Watford. Vou simular aqui também pela EFA Cup, que a gente já venceu. Eu vou jogar contra aqui o West Bromwich pela Carabão, porque já é a semifinal. Eu ainda não conquistei em nada aqui na Carabão Cup. Depois, Crystal Palace simulo. Jogo contra o United. Não vou simular contra o United. Simulo contra o Newcastle, o Ashton. Só vou jogar jogos chaves, galera. Beleza? Jogos importantes. O resto, eu vou simular tudo. Então, tá aí certo pra vocês. Vamos lá contra o Everton. E depois a gente já vai pras transferências. Vamos lá. O time tá bom. O time tá descansado. O time tá show de bola pra gente enfrentar aqui. O time adversário. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá pra cima do Everton. Um vamos, Botton. Rola na bola. Tá variando. Olha a bola. Lindo tapa. Messi. Jogou. Leroy. No Ronaldo. Achou bem. Ronaldo. Vem esperando a passagem. Embaixo. Olha aí o Messi. Olha o Messi espalhando. Vem dominando o ET. Rolou pra Nerói. Bateu no pickpock. Mas a chance foi boa, mano. Ondo Beleza. Agora vai. Agora vai. Lá vem o Ronaldo, meu Deus. A esquerdinha dele não tá calibrada. Tentou bater no contrapé do goleiro. Bateu mal demais. E perde a chance. Perde a chance de ficar à frente do marcador do Bolton. Lindo passe ali do Elkert. Pra trabalhar agora na frente. Ah, agora complicou nossa defesa. Agora complicou. O Black espalhou. Vem Sane. Ele entrou na frente e tirou o gol. Leroy. Leroy. Com o peito. Era gol do Everton, rapaziada. A Sane é muito inteligente. Acaba a primeira etapa em 0x0. O time do Bolton tentou criar. Mas quando chegou no ataque e parou na defesa deles. O Ronaldo perdeu o gol. Essas foram as únicas ações que a gente teve. Messi no Ronaldo. Ronaldo deixou ali no Dombelê. Vai devolvendo. Acha bem ali o Messi. Deixou no Dombelê de novo. O Dombelê. Bateu no Hakim. É escanteio. Achou ali o Messi. Na frente. Ronaldo. Gol. O nosso gol. Gol. É do pai. O artilheiro e líder da Premier League. Ronaldo. Para fazer mais um. Se é o décimo quarto ou décimo terceiro. Eu acho que é o décimo quarto gol agora, galera. Daí, Ronaldo. Que batidinha, cara. É isso que a gente espera do maior centroavante da história. Olha aí. Ronaldo. 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 Era o tapa bonito. Kaze. No Lionel. Lá vem o Messi. Lá vem o Messi. Soltou o pé. Big Ford. Faz uma excelente defesa e vai sair ele para entrar. Cubo. Ficou ali no Dombelê. Jogou. Leroy Sané para dentro. Fintou. Passou o chapéu. Lá vem Leroy. Para fazer uma jogadaça. Big Ford. Tirou o golaço dele. Não acredito. Passou o chapéu no primeiro. Puxou para trás. Jogou. Passou mais um chapéu. E na hora da batida, bateu onde estava o Big Ford. Para fazer a defesa tranquilo. Somente 1x0, rapaziada. Tem que fazer o segundo gol logo. Para não deixar o Everton sonhar. Bola cruzada. Bateu na ele. Só que já estava lá fora. De primeira, Ronaldo. Na passagem. Olha o cubo aí. Para fazer o seguro. Bateu o cubo. Na trave. Tira o Everton. Meu Deus. O Bolton está sem sorte hoje, rapaziada. Agora quero ver. Lá vem Ronaldo. Está lá. Gol. Que foguete do Papito Ronaldo. 2x0, Bolton. Novamente para vocês no replay. Olha esse tubo que mandou o Ronaldo para o fundo da rede. Estufando. Para deixar o seu segundo gol hoje. A marca de Ronaldo está aí estampada, velho. Acabou. Acabou. É fim de papo. Bolton voando na competição. Detonando. Detonando, rapaziada. Detonando. Ih, Cabela está reclamando que a gente está deixando muito tempo com ele. Ih, rapaziada. Ai, ai. Será que a hora do Cabela chegou, galera? É, eu deixo para vocês aí a questão no ar agora. Devemos vender o Cabela. Será que a hora dele chegou? Enfim, a votação vai dando sim. 90% querem que a gente vende o Cabela. E agora? O Tonal é vendido. 66 milhões a diretoria adicionou para a gente. Uma grana legal, uma grana gostosa. E agora? Se a gente vender mais algum jogador, a gente vai ter uma grana legal. O Cabela não deve estar valendo muita grana, não. Vocês vão ver. Deve estar valendo aqui uns 9, 10. Porque ele já perdeu muito over já, tá ligado? É, 10 milhões aqui, ó. Mas, enfim, vamos avançar aqui a data e vamos estimular o resto das partidas. E já ir para gerar transferência, então. Para a gente começar a negociar. Então tá aqui. Botem o primeiro colocado com 41 pontos. Olha que beleza, que coisa bonita. Já fizemos 48 gols, sofremos 15. E vamos pegar o Fulham, que está atualmente em 16º com 16 pontos. Então, é para ser vitória nossa, né, rapaziada? Vamos lá, então. Simular com Oblak, Odriozola, Ronaldo, Júnior, Sane. Aquele time, aquele time com Messi, mano. Tem que vencer e... Simulação é uma piada, velho. Simulação é uma piada, velho. Simulação é uma piada, velho. Esse time aqui nunca queim para atar com o Fulham, cara. Esse time meteu 8x0 no Liverpool, velho. Vamos dar uma olhada e temos 3x0. 2x1, Ronaldo, 1x1, agora vamos. Vamos continuar voando, Bolton. Mais uma avançada na data. Vamos ver o que vai chegando agora. A gente já deixou vários jogadores na lista de transferência, né, galera? Vamos só esperando para daqui a pouco já começar a chegar as ofertas, velho. Próxima partida agora contra o Watford. O Watford, que está atualmente aqui na zona de rebaixamento. 19º colocado com 10 pontos. Novamente não pode perder, né, galera? Novamente não pode perder. E olha aí, o Liverpool tropeçou. O Liverpool perdeu para o Arsenal por 1x0, velho. Já era, papito. Agora que a gente vai abrir mais de 10 pontos na frente, velho. Vamos que vamos. Ninguém mais vai pegar aqui. Ninguém mais vai pegar nós, não, velho. Vamos lá. Temos 2x0, gol de clube, gol de Messi. Show de bola. Vamos lá. Tá aí, Tonalha deixou o clube e... Ok, já começamos com oferta para a gente vender aqui o clube, galera. Ok, 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 ok. Já, né, a transferência começou. E que as negociações comecem, velho. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai mudar para o nosso time aqui, galera. Será que vai mudar o time principal? Olha, digo para vocês. O Messi está valendo 48 milhões, só está perdendo o over. Está com 34 anos já. Talvez... A gente tente vender o Messi. Eu não sei. Eu não sei. Talvez a gente venda o Messi. É isso que eu deixei aí para vocês. Eu não sei, galera. Eu não sei o que vocês acham.